A reforma tributária está aprovada, mas agora sua regulamentação está em tramitação no Congresso. E essa regulamentação é que vai resolver como será o IVA, o Imposto do Valor Agregado, que junta todos os outros num só, que já será de 28% no Brasil o maior do mundo. Não bastasse, para que seja possível reduzir esse imposto para cesta básica, por exemplo, outros produtos serão punidos. São aqueles que agridem, que fazem mal ao meio ambiente e à saúde. Tem lá o álcool, tabaco, refrigerante, mas aí resolveram aumentar uma sobretaxa chamada Imposto do Pecado para outros produtos, inclusive o automóvel, inclusive o elétrico. Mas o elétrico, incluído no Imposto do Pecado, é. Mas o senador Eduardo Braga resolveu bolar o seguinte, uma graduação do pecado. Quem peca mais, quem peca menos. Ele disse que o carro elétrico polui menos do que o híbrido e o híbrido polui menos do que o motor a combustão. Acontece que ele e os parlamentares estão enganados quando dizem que o elétrico polui menos que o híbrido. Porque um carro híbrido tem motor a combustão e tem motor elétrico. Se o motor a combustão for abastecido com etanol, o híbrido polui menos que o elétrico. Olha só o vespeiro onde se meteu o senador Eduardo Braga.